E aí eu fico me questionando assim, o que será que faltou? Eu acho que pelo fato dela ser um pouco mais... Eu não sei se tímida é a palavra certa, mas ela é um pouco mais introspectiva que outros personagens. Não sei se vocês concordam. Ela é menos... Ela tá menos conversando com a galera, talvez. E talvez por isso algumas pessoas achem que ela é planta, ela não é planta de jeito nenhum. Então eu fico pensando se essa contundência dela não deveria ser acompanhada de uma boa história, sabe? De uma rusga já bem definida. Até tem essa história da peruca, mas talvez falte mais alguma outra coisa. Talvez as pessoas não levaram a sério demais. Mas queria que vocês me contassem mais ou menos o que vocês acham que faltou para a Tina. Ou está faltando. Ou qual é a oportunidade, sei lá, dela hoje no jogo da discórdia, talvez virar esse jogo. Eu não sei. O que vocês observam? Aline Ramos. Olha, eu só penso uma coisa no que faltou para a Tina. Ela ser branca e brasileira. Porque as pessoas têm um... Acho que aí entra um ponto, uma dificuldade muito grande delas entenderem o jeito da Tina, de ser muito direta, de falar não sem rodeios. As pessoas no Brasil se espantam muito quando outras falam o que pensam e estão sentindo de verdade. Porque parece que educação é você mentir sobre os seus próprios sentimentos. E ela não mente. Ela fala exatamente aquilo que ela está pensando de uma forma direta. E aí, por isso, ela passou a ser interpretada como uma pessoa grossa. Só que ela também... Essa coisa de ser chamada de grossa e pegar muito forte é por ser mulher. Porque de mulher se espera uma certa docilidade. Mas também por ser negra, que existe um estereótipo muito grande da mulher negra raivosa. Que quando uma mulher negra é assertiva, ela é tratada simplesmente como grossa, raivosa e por aí vai. Eu vejo a Tina como um exemplo claro de alguém que está sendo vítima disso por parte do público. Que não consegue ver uma mulher negra angolana com essas características e não ver da forma assim... Ah, ela é grossa. É simplesmente grossa. Queremos eliminar a Tina porque ela é grossa. Sendo que em nenhum momento a gente viu ela sendo grossa. A gente viu ela sendo assertiva. Então, acho que aí vai muito desse perfil aí do público que não importa o que ela faça no jogo da discórdia. Ela não vai virar esse jogo. Não vai virar. Ela vai virar... E se ela mudar o jeito dela, vão falar que ela está forçando. Então, não tem saída. E eu acho que tem uma outra parte da galera que fala muito que ela é planta. que estabeleceu que ela e a Domitila são plantas e tal. Talvez por falar menos, ou enfim, não sei. Que também é muito estranha, né? Porque eu tenho certeza que se a Tina for ainda... Se ela dobrar a aposta na contundência hoje no jogo da discórdia, que seria uma postura de não arregar, de não amarelar, de ir para frente e tal, eu tenho certeza que a rejeição dela dobra de hoje para amanhã. Sabe? Que as pessoas vão... Tudo que a gente fica pedindo para as pessoas serem no jogo da discórdia, se ela for, vai ter um feedback negativo. É, a impressão que eu tenho, né? Quando eu vi esse paredão, a primeira coisa que eu pensei antes de ver qualquer enquete é olha, está um paredão fácil para a Tina. Porque ela é a única entre os três que está realmente envolvida com o jogo e com os seus posicionamentos e se manifesta ali dentro do que ela acredita. É muito claro entender o que a Tina acredita no jogo. Então, eu achei que estava fácil. Aí, quando eu vi que não, que era ao contrário, eu pensei, nossa, a maioria das pessoas acho que está vendo um BBB diferente do meu. Porque essa é a sensação que eu tenho. O Gabriel e o César, eles não estão entregando para o jogo. Eu até... E para mim era muito claro que até o César ia sair porque ele foi uma promessa até maior ali dentro do jogo. Né? E que não entregou. Mas a Tina, talvez seja um pouco ali também, fique nessa briga dos grupos em que acho que as pessoas já estão cansadas dos grupos. A gente já está cansado dessa divisão dos grupos. Eles lá dentro já estão cansados. Então, um outro ponto aí de vista que eu acho que vale levantar é que a Tina acabou ficando ali como a opção para quem quer destruir o grupo deserto. Do quarto deserto. Então... O que, pelo menos na minha cabeça limitada, não faz muito sentido colocar na conta da Tina é muito isso, né? Como se fosse provocar uma grande ruptura essa derrota do grupo deserto. Porque eu acho que tem já tanta coisa acontecendo no grupo de crise, né? Das pessoas se dando mal, que a gente vai falar mais aqui. Que são possíveis rupturas muito mais divertidas do que perder uma personalidade importante e interessante como a Tina tão cedo no jogo que eu acho ruim até essa justificativa do grupo, como tem muita gente falando. Que, ah, não, agora vai resolver a questão do grupo. Vai sair a Tina, amanhã vai todo mundo parar de combinar votos e parar de amar um contra o outro. É uma doideira, né? É uma completa insanidade ali. Ô, Chico, parafraseando você, liberdade ou ilusão? Essa teoria. Né? Vamos livrar o BBB dos grupos ou estamos apenas nos iludindo de que com a saída da Tina tudo vai se resolver? Eu sinto que é isso. A gente vai criando mesmo umas ilusões de teorias, né? Do que pode acontecer dentro do BBB que ninguém garante nada. e que vai contra até algumas verdades que o público do BBB diz muito que é contra a planta, que é contra isso, é contra aquilo. A gente se contradiz aqui fora tanto quanto os participantes lá dentro. Muito mais. É isso mesmo. Concordo plenamente. Enfim, acho uma pena. Acho que por todos os percentuais que a gente tem visto, além da enquete do UOL, em outros, nas redes sociais e tal, está muito difícil. Acho que é praticamente já certo que a Tina vá embora. A menos que daí, não sei também, a menos que hoje à noite eu vou mudar a minha expectativa. Eu vou mudar a minha expectativa. Será que Gabriel ou César podem fazer alguma besteira monumental para conquistarem, para se tornarem os inimigos públicos número um? É meio difícil, né? São dois meninos bons, pô. Os caras são muito de boa. Os caras são muito suaves. Eles não vão fazer... Não vai ter crime ao vivo hoje. Pelo menos não desde. Eu acho que não vai ter. É um pouco complicado, né? Torcer por crimes. Por assim... Não, vamos torcer para eles terem um grande vacilo. Amanhã a gente está reclamando, porque teve um grande vacilo. A Tina ficou, mas a que custo? É. Eu concordo com a senhora. Eu concordo plenamente com a senhora. Vou pedindo aí os likes da nossa comunidade, tá certo? Da nossa galera, os centralers. E também vou pedir para o Michael colocar no ar a galera que está enviando dinheiro grátis, mano. Vamos lá. Michelle MF. Acho que a baixa audiência do BBB é porque o telespectador tem que levantar cedo. Não é viável ficar esperando o programa. Melhor acompanhar no Central Express. Estamos juntos. Estamos juntos. Concordo plenamente. O meu medo é que se as pessoas não assistirem, elas não vão nem lembrar de assistir a gente também. Então, não vai ser assunto. As pessoas vão se esquecendo de nós. Então é muito importante que o BBB dê a volta por cima. Eu estou com uma coluna pronta na minha cabeça, só falta escrever, que é uma sugestão para a Globo. Inverter o horário. Assim, travessia, flopou faz seis meses já. Não vai dar certo. Isso! Puxa BBB para as nove e meia. Vocês vão ver só. Cola ali no Jornal Nacional, BBB, programa do Bial, travessia. Está resolvido todos os problemas. Principalmente os nossos, que gostamos de dormir cedo. Está certo? Enfim, obrigado, Michelle, pela sua mensagem. Tem mais? Matheus Iago, ninguém chama a chaminé da Bruna de sem educação. É boa. A chaminé da Bruna. E ela é bem direta e às vezes ela é, sim, grossa. Sim. E eu acho que tem uma outra característica, até para comparar as duas, que eu acho que a Tina, ela é muito coerente. Ela parece menos, mas ela é muito coerente. Toda vez que ela faz uma intervenção, ela segue uma linha de raciocínio que a gente fala. Está legal. Beleza. A Bruna, ela é o caos. Tem o diabo da Tasmânia no cérebro dela. É um negócio que é assim, cada hora é uma coisa, não tem uma linha e tal, que é maravilhosa também. Eu não estou criticando nenhuma das duas. Eu gosto de cada uma das duas da sua maneira. Mas é realmente, realmente o público tem essa questão. O que mais? Mariana. Eu concordo 100% com a Aline. Ontem, na hora que ela fez o discurso dela, eu cravei que ela ia sair, porque ela exaltou sua origem e outros imigrantes. Boa parte do público é extremamente xenofóbico. Aí. Acho que tem isso mesmo. Temos um ponto. Também tem essa, né? É um mito também, né? Que o brasileiro é cordial e ele aceita todos os imigrantes muito bem. A gente sabe que não é bem essa a realidade. É verdade. E aqui no chat, aqui no chat é importante. Tem mais? Tem mais, Superjet? Pode passar. Matheus Iago. Amanda tinha que vazar. A Harry Styles do BBB. É muita referência. Ele está sem dormir desde ontem por causa da Beyoncé no Grammy. foi na tela. Caçando força para viver depois do roubo a Beyoncé. Aí. Está certo. Está certo. Está certo. Aqui no chat está rolando uma enquete e aqui a Tina está perdendo por menos. O público do Central Splash é muito maravilhoso. Queria dar os parabéns. Porque estamos perdendo? Estamos. mas estamos quase ganhando. Estamos quase ganhando. Está 39 para o César e 42 para a Tina. As coisas não param de melhorar. As coisas simplesmente não param de melhorar. na hora. Beando para o César Obrigado.